Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Prea Grande Região Agora 5h44 na Prea Grande Estou mostrando um pouquinho das câmeras de segurança da Prea Grande Caso alguém queira encontrar essas câmeras é só digitar Cameras.preaigrande.sp.gov.br Barra ao vivo, barra Essa daí é da Prea do Real Na Rua Flórida e lembrando que não é permitido entrar na água e nem na areia da praia O pessoal aí está jogando vôlei, está jogando futebol, mas isso não é permitido Está contra o decreto aí que o prefeito fez Eles estão, portanto, aí fora da lei Deixa eu mostrar um pouquinho aqui da Praia do Caissara Praia do Caissara está com o pôr do sol maravilhoso Essa câmera aí, pra mim, é a melhor câmera aí que está posicionada na praia Aí na Prea Grande e dá uma dimensão exata aí de como está a praia nesse momento Agora eu vou passar pra câmera da Expresso Sul E repara só a diferença Aqui parece que está um dia maravilhoso Um dia bonito, tá? Mas é por conta do reflexo da água no sol Olha só essa daqui, que é da Expresso Sul Que é lá na Vila Mirim, tá vendo como está muito escuro Está bem escuro mesmo E é a mesma cidade, é muito pertinho uma da outra Deixa eu mostrar agora aqui a Praia da Vila Mirim Ali eu mostrei a... Ah, como é que se diz? A Expresso Sul e essa é a praia Então, a gente consegue reparar bem na diferença E é por conta da claridade mesmo e do reflexo da água na luz, né? Ou do sol na água do mar Desculpa aí que eu estou um pouco nervoso Porque a gente está há três meses presos Aí viaja bastante gente na água do mar aí Na praia caminhando é bem complicado, né? Ainda mais eu que trabalho na praia Dependo da praia Para mim é muito ruim ver isso e não poder fazer nada Essa daqui é a Estátua de Netuno Na Oceã A gente vê uma pessoa ou outra no mar Mas tem bastante gente no calçadão Calçadão e ciclovia Está tudo liberado O pessoal pode vir Pode aproveitar aí o calçadão e a ciclovia Agora vamos dar uma olhadinha aqui na praia da aviação Como é que está? Posto 75, a aviação E a gente vê que tem pouca gente caminhando aí na aviação A aviação geralmente tem menos pessoas do que no Canto do Forte Do que no Boqueirão Do que na própria Tupi Do que na Vila Mirim também Vamos dar uma olhadinha aqui nas câmeras do Boqueirão Essa câmera aí A prefeitura poderia arrumar a resolução Porque ela tem uma resolução bem feia Eu não gosto muito dela Mas aí é São coisas da prefeitura E a prefeitura lá disponibiliza somente algumas câmeras aí Para o pessoal ver como está a cidade Como está a praia Eu sei que a Praia Grande aí é a cidade que mais câmeras Tem no Brasil Então tem muitas câmeras aí que a gente Acaba não conhecendo Essa daqui é A Praça de Portugal Aí onde tem a feirinha de artesanato E a gente Começa a ver bastante gente Caminhando O pessoal fazendo atividade física aí E passeando mesmo na cidade Mesmo Sem a preia Tá liberado O pessoal acaba vindo pra cá Vou mostrar essa daqui Que é no 35 É Onde tem o barquinho Onde tem a Praça Lions Praça bem Bacana aí Onde bastante gente gosta De tirar foto aqui na cidade de Praia Grande Agora eu vou mostrar Essa daqui do Canto do Forte E encerrar essa live Pra não ficar muito, muito grande aí Essa daqui é bem pertinho onde eu trabalho Bem pertinho onde eu fico Mas é isso aí Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo